Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez... Eu vou conversar com o Pinto, bora lá. Escolhi o meio de homem, mano. Não sei se é isso, mas bora lá. Mano, já escolhi, viado. Ô, que tiro foi esse? Mano do céu. Ô, diabos. Vamos dar um oi aqui. Oi. Bicha. Nossa. Galera, se esse vídeo tiver palavrão... É, mano. Sim, sim. Me fala, galera. Ele fala. Ele fala palavrão, mano. Oi. Tudo bem? Oi, César. Se você dizer mal sou simsime, por favor, não diga que é tocar o balão. Sou simsime. Tudo bem? Sim. Puta, que loucura. Sai daí. Você é... Viado. Um pouquinho para o César, ele é viado. Vou colocar uma música aqui, galera. Cadê a música, mano? Ih, já era viado. Cadê, galera? Vamos vir aqui, mano, porque não dá. Claro, não é isso. Galera, se a música tiver muito óbvio, me desculpe. Eu vou deixar no último volume. Mano, olha que esse fone aqui é só de um, mano. Só se liga. Olha isso, mano. É só de um, olha. Olha isso, ó. Só de um. E... 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 Eu sou viado? E aí? Você... Tem... Teta? Mandei se você tem teta. Olá. Galera, eu tenho que mandar isso. Que... É... Olá. Mandei um palavrãozinho. Você também é? Ih, viado. Sua... Mãe... É... Gorda... Gorda... Pra... Eles... No... Puteiro... Sua mãe... Trabalha... No puteiro... Foi... Foi ven... Foi vencido? Teu... Boga... Oi, Juliana Teixeira... Teu... Copia da Java... Copia da Java... Foi só dois amigos que eu apresentei e mandei o telefone... Então olha... Sua mãe... coalizou... Ainos... Pois é... Que também... O que foi... O que foi... Não entra em mim... O que foi... É o que foi... O que foi... A minha mãe... Não entra em mim... Quem... Quem tem que... Tem que dar o limite... É você... Bebê... Onde aconteceu... Ele... A minha mãe... Daqui para cá... Não entra no... Eu... Eu... Hum... Hum... É... É... Ela me... Com ela... Não... Isso... Vila da... Po... Tô se enganando nele. Eu tô falando isso, galera. Põe com isso, seu bocão. Ele fala que já deu pro negão. Eu sou boca suja. Ai, Rosângela, você não é mãe dele. Você é vossa. A Cunha de Vê é o Abel de Vossa. Mãe, você... Ei, filha da... Tem a voz maravilhosa. Mas se mete na educação. O Abel não pode falar que não for. É, pude o feijão. Caceta, galera. Eu vou ser acertado um pouco. Eu não posso brigar, falar, bater ou não é a opção. Eu não posso falar que não é a opção. Eu não posso falar que não é a opção. Vai, vai, vai. Vou perguntar de novo, que ele vai responder essa vez. Não, você... Eu... Eu sou... Viado? Não. Virgem. Não. Ai, você não tá entendendo. Você... Você... É... Uma... Mulher... Puta. Você é uma mulher puta. Não sei o que eu tô falando. Sim, meu nome é... Ai, Mariana, te xingando a gente. Ô. Mariana, eu vou te defender aqui, peraí. Vai... Vai... Xingar... A... Puta... Que... Te... Pariu... 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 Vai... Não é... Mariana, viu? Vai... Vai... Xingar ela, mano. Xingar ninguém da minha escola. Dizer cocô... Você... Você... Xingou... Minha... Ami... Ami... Oi... Oi... Vamos dar oi aqui pra ele. Melhor doido, né? Hum... Cara, vai ser melhor dele. Mas você sabe... Tô fazendo a... Shakira... Agora... Viii... 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 Qual foi? Você... Vovô da sua... Mãe... É... Puta... Galera, não sei o que eu tô falando. Não, não, não... Ah... É... Porque... Ela é... Besta da sua mãe. Não, mano. Eu vou xingar. Escuta a raiva. É... 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 Ai... 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 Can... Sei... Viado... Que... Deu... Pro... Negão... Negão... Não... Negão... Cof... Delícia... Viado... Você... É... Puta... Mulher... O bando é... Você é homem? Sou... Eu sei... Você... É... Mulher... Sim... Ou... Não... Irritando com ele... Sim... Não... É... Não... Sim... É... Sim... Não... É... Não... Estou bem... Você... É... Gordo... Que... Eu... Sou... Linda... Você... É... Gay... Escreve errado... Você... Só... Uma das... Cílias... Você... É... É... Que... É... Mágo... Olha... Vou começar... Sua... Mãe... É... Puta... Esse vídeo vai pegar... Ah, é porque ela é a besta da sua mãe. Fila da... Vai... Pra sua... Casa. O... Inferno. Você... Você... Satan... Mista... Da... Para de ser chato. Não... Vou... Parar. Ai, tum-dum-dum. Ai, tum-dum-dum. Ai, tum-dum-dum. Continua... Ah, delícia. Vamos ver se você... Ouve... Funk... Claro que não. Eu amo Deus... Meu... Meus ouvidos... E ai... Vamos ver... Você... Ouve... Funk... Tô gravando. Tô gravando. Você... Sabe... Sabe... Não... Usar... O... Pacinho... Do... Maloca... Você... Vai falar... Que não... Alta... N... Alta... Sim... Dança... Manda... Um... Vídeo... De... Você... Um... Do... Samba... Alta... Samba... Tinho... 吧... Mais... Tinho... ecistei... Yv... Do... 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 Das... Mas... No... Maloca... E também para as parcelas do Correios Lustosa Sou Homem E aí, sim Sou Sou E viado Galera Olha aí Vou ensinar Olha, vou ensinar Uma coisa aqui para ele e já volto Rotei, galera Vamos dar um oi aqui para ele Baby, alô Galera Eu vou encerrando esse vídeo Se gostou, deixa o like Tchau E aí, Sverige E aqui é o melhor